Bonito. Apaixonado por futebol, o dramaturgo Nelson Rodrigues dizia que até a pelada é shakesperiano. Chegou a hora então de ser ou não ser o Bola Cheia ou Bola Murcha da semana. Aí vem o Bola Cheia da semana passada. Gabriel Zanetti, o Garça. E aí, Garça. Bom, velho. Garça? O nome é Zanetti, o apelido é Garça. Parece uma garça. Com esse andar de garça, o perna longa Gabriel tabelou com a bandeirinha de escanteio. E enganou os dois marcadores. E pra ninguém dizer que foi pouco, ele completou fazendo o gol. Gabriel foi o assunto em Bauru, interior de São Paulo. Virei estrela pelos 15 minutos de fama. Os amigos tentaram repetir a jogada. Vai, quero ver. Foi sorte pura. O Bola Murcha do domingo passado tem um protesto a fazer. Gostaria que fosse comentado no programa agora de domingo, que foi o único Bola Murcha que fez gol. Tem razão, Jefferson. Mas não é só isso, não. Você é o primeiro Bola Murcha, literalmente murcha. E esvaziou a bola com esse pé de prego. Parabéns. Bola Murcha, Bola Murcha, Bola Murcha. Mais alto, não tô ouvindo, não tô ouvindo. Bola Murcha. E vamos aos premiados de hoje. O Jaime roubou a bola do goleiro. Ficou sozinho, com o gol aberto pra fazer o gol. Vai, Jaime. Mas, Jaime... E o teu amigo, nem pra compensar também, hein? O Metropolitano de Santa Catarina tava na Áustria. E rolou essa pelada de dirigentes. O Jaime é presidente do Metropolitano. Mas é Bola Murcha. E o Diguinho, 11 anos, tá fazendo o quê no campo, moleque? Isso aí é a final do Sub-20 de Barreto. O garoto abusado. Mas aí veio a bola. Olha o que ele fez. É. Puxou o creio na comemoração. E o cinegrafista já viu logo o nível do golaço. Esse é Bola Che. Mas é fantástico. É isso aí. Com esse jogo de corpo, Diguinho é o Bola Che. Bola Cheia do Domingo. E você, se inspirou com Bola Cheia? Se identificou com Bola Murcha? Manda o seu vídeo e vem brincar também.